Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. Nós vamos conversar sobre um tema que tem provocado muita polêmica, sobre a maioridade penal. Senador, qual é a sua posição em relação a esse tema? Eu quero deixar um abraço ao nosso telespectador. Primeiramente, vamos inverter, em vez de dar a maioridade penal. Vamos dar o contrário, vamos dar, na verdade, a condição, a maioridade para as pessoas de bem, especialmente aqueles jovens que querem ter sua independência e ter maioridade, tanto para ter uma carteira de habilitação, para poder sair nas festas, para poder responder com responsabilidade e estar no mundo do mercado. Então, muita gente às vezes pensa que a menoridade penal é só para punir, em vez ao contrário, é para beneficiar os jovens de bem. E aqueles que pisam fora da bola, eles têm que ser punidos na forma de lei. Então, portanto, eu sou a favor, tem que diminuir a idade penal, responsabilizar esses jovens que estão aí hoje, que com o conhecimento que você tem hoje... Qual seria a idade que o senhor considera como... Eu tenho um projeto de decreto legislativo, que, pum, polibicito nas eleições do ano que vem, de 16 anos para cima. Portanto, 16 anos para cima... O senhor propõe que, simultaneamente, a eleição seja feita um plebiscito para consultar a população sobre a redução para 16 anos da maioridade penal. Com certeza, reduzindo para 16 anos e dando oportunidade para todos os nossos jovens, a oportunidade de eles terem independência própria, ter carteira de habilitação, ser motorista. Os nossos jovens que estão assistindo hoje, todos eles com 16, 17 anos, eles hoje são mais inteligentes e mais eficientes, mais competentes do que nós, quando nós tínhamos 16, 17, 18, 19, 20 anos. Naquela época, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone celular. Então, portanto, hoje, a comodidade que tem e com o mecanismo que tem e o mundo globalizado facilita muito. Então, com isso, todo mundo tem conhecimento e é responsável. Não tem essa história de dizer que um cara com 16, 17 anos não sabe o que faz. Sabe sim o que faz. Então, o senhor acha que isso pode ser uma medida eficiente, eficaz na redução da criminalidade? Com certeza, absoluta. Com a diminuição, nós vamos tirar esses que estão se aproveitando dos menores e esses menores que estão se aproveitando na lei. Porque hoje o menor é o seguinte, quando a polícia pega, ele fala, já sou menor. Com 17 anos e 364 dias, ele comete um crime e ainda diz que ele é menor que adolescente e com isso ele tem os benefícios da lei. O que nós temos é que dá um basta nisso e, ao mesmo tempo, eu seria a opinião seguinte, 16 anos para cima dá o direito da maioridade, com 16 anos, não com 18 anos. E, ao mesmo tempo, o jovem com 15 anos, de 14 anos a 15 anos, que cometeu um crime e de hondo, ele também tem que ser responsabilizado na fórmula da lei e não com maioridade penal, mas com outro sistema. Mas nós aqui no Brasil, infelizmente, somos muito complacentes a isso. É por isso que tem muita gente falando, ah, não pode diminuir, porque onde é que você viu, o que vai fazer com você jovem? Eu quero dizer o seguinte, se alguém está com dó desses malandos, desses assassinos, desses bandidos, que cometem crime, se usufruindo na legislação do menor, quer dizer, então leva para casa. Ou então que ajude a poder educar. Além de não ajudar, ainda fico tendo dó das pessoas. Eu tenho dó, sim. É daqueles que querem ter um portanto de trabalho e não tem. Eu tenho dó daquelas famílias que trabalham de sol a sol para poder ganhar o sustento de cada dia e vê um marginal e tira a vida de alguém da família, simplesmente para roubar um celular ou coisa parecida. Então isso nós não podemos aceitar. E nós aqui estamos na casa que podemos mudar isso. E não é o senador Ivica Soga que está falando isso. É a população. Qualquer plebiscito que fizer nas eleições do ano que vem, você é ou não a favor da diminuição da idade penal? Com certeza. Vai dar 90% sim. Senador, agora como é que o senhor responde aos argumentos daqueles que são contrários à ideia? Por exemplo, que acha que as causas desse fenômeno da criminalidade entre os jovens estão na situação social que eles vivem, na desagregação familiar, que se devia combater a origem da causa e não os efeitos. É o contrário. Eu conheço muitos, muitos e muitos jovens de 16, 17 anos, humildes e pobres e decentes e sérios. Conheço muito vagabundo, ladrão, desonesto e corrupto, que tem 16, 17 anos, filho de papai. Então, portanto, essa legislação vem pegar todo mundo. Essa história de dizer, não, porque é menor. Tem alguns casos? Tem. Tem. Isso é verdade. Por quê? Porque botaram o filho no mundo e largaram aí na rua pra lá e pra cá. Então, faltou a responsabilidade dos pais. E aí, depois que a pessoa é torta, acha que endereita. E não é bem assim pra poder endereitar. Eu fui prefeito de dois mandatos, fui governador de dois mandatos e eu não conheço um programa do governo federal que dá dinheiro pra construir um abrigo, que dá dinheiro pra poder custear as despesas desses menores infratores. Não tem um programa nisso. Não tem nada. Outra coisa, o que que precisava? Precisava capacitar esses menores. Precisava profissionalizar esses menores. Então, hoje tu pega esses menores, bota dentro de uma casa, de um abrigo pra fazer o quê? Não faz nada. Então, cabeça vazia é oficina do capeta, oficina do diabo. Mas então não seria a solução, em vez de reduzir a idade, dar melhores condições no sistema penitenciário pra abrigar esses jovens, retreiná-los, reciclá-los e recolocá-los na vida normal? Só isso não basta, Lumberg. Só isso não basta. Você acha que a punição é importante? Não, tem que ter de um lado punição. Como é que é que você, e vocês que estão me assistindo, como é que vocês respeitam as leis no trânsito? Vocês respeitam porque dói no bolso. Aqui em Brasília tá cheio de pardais pra tudo quanto é lado. Se não tem pardais, você passa 120, 130, 150 por hora. Não é assim? Quando tem pardais, as multas são pesadas, entendeu? Você respeita a lei. Então, portanto, infelizmente, o ser humano por si próprio, ele é acomodado. E, ao mesmo tempo, quando tem hoje esse benefício na legislação de menor de 18 anos, essas pessoas acabam indo pro mundo do crime, algumas levando pela facilidade, pela comunidade, e outros não. Outros, infelizmente, são levados. Então, portanto, o que nós precisamos? Temos que ter, de um lado, um centro de recuperação com profissionalização junto, e, de outro lado, que nós precisamos responsabilizar todos os menores infratores. Se tu não responsabilizar, não adiantou nada. Aí você, ah, não, vamos colocar aqui numa casa aqui, amanhã ele tá dentro da sociedade, a maioria não tá, gente. Todo mundo sabe os índices aí que tem de violência cometido e de morte entre os jovens. Por quê? Porque muitos vêm, entendeu, com vida fácil, outros já estão viciados, outros são mal acostumados, e acabam se beneficiando. E as pessoas sabem o que fazem. Então, portanto, se tiver uma legislação pra que combata isso, não é diferente hoje. Não foi aprovado ontem, nós aprovamos aqui, o crime de onda para desonesto e corrupto do setor público? Aprovamos. E mesmo assim tem político que rouba. Mesmo assim tem político que rouba. Então, quer dizer, isso vai inibir, não quer dizer que vai acabar, então é diferente. Então, portanto, se diminuindo a idade penal pra 16 anos, tu vai diminuir, vai coibir muitos marginais que estão se aproveitando da menor idade. Como é que o senhor responde ao argumento daqueles que dizem que só vai ajudar pra superlotar mais ainda os presídios? E os presídios brasileiros são uma escola de criminosos? E que os jovens, quando saírem lá adiante, depois de cumprirem pena, vão estar mais criminosos do que entraram. Não está diferente do que já está hoje os presídios, gente. Hoje, está aí, nós temos um fundo penitenciário que, infelizmente, não sai do chão. Não funciona direito. Tem um fundo, pra liberar um recurso, é um parto de elefante, é difícil tirar dinheiro, é por isso que a população está na rua, a população não aguenta mais, não aguenta mais, o sistema carcerário nosso está superlotado, o governo federal, mal é mal dá um dinheiro ao vez em quando pra construir um presídio, mas não ajuda a custear, a maioria dos criminosos que estão nas cadeias hoje é por tráfico de droga, entendeu? É por tráfico de droga, que o governo federal também é responsável, e aí impura o abacaxi tudo pro governo do estado resolver. E o governo do estado não tem mais dinheiro. Então, o que é que precisa? Precisa o governo federal, entendeu? Investir mais dinheiro, colocar mais recursos à disposição, pra que a gente possa, sim, não é por causa de superlotação. Ah, então por superlotação, então vamos deixar o bandido na rua? É o contrário, o poder público tem a obrigação de fazer os investimentos. O que nós precisamos nesse Brasil, precisamos urgentemente, é acabar com essas burocracias que foram criadas, governo após governo. Hoje você começa uma obra, qualquer um que vai lá, bota o dedo, para, qualquer um, questão ambiental, para, questão não sei do que, para, você não consegue andar, você não consegue fazer. Tem dinheiro. E o governo federal tem muitas obras que colocou recursos de dinheiro do PAC à disposição, mas o que que acontece? Ela não acontece no final. E quando acontece, demora muito para acontecer. Está aí, ó. Quantos anos faz que nós fomos contemplados com a Copa do Mundo no Brasil? Quando foi que começou os estádios? Aí, resultado, teve depois essa casa aqui, em 2011, quando falo essa casa do Senado, tivemos que fazer, entendeu? Aprovar um projeto aqui do governo federal para facilitar as licitações públicas, o RDC, se não estou enganado. Quer dizer, diminuindo e dando um privilégio. E o estádio, a exemplo de Brasília, que era para gastar 600 milhões, gastou 1,2 milhões. Então, isso é inaceitável. É isso que está atrapalhando o Brasil. Então, infelizmente, essa situação é que tem encarecido. Essa história de alguém dizer, ah, que não pode diminuir a idade penal, porque senão vai piorar. Pior do que está, não vai ficar. Então, portanto, pior do que está, não vai ficar. O que precisamos, sim, é criar opções, criar mecanismo de dar opção para aqueles que querem trabalhar, para aqueles que querem aprender, podem fazer. Nós temos aí vários mecanismos para isso. Agora, se for para deixar, entendeu? Porque não tem onde colocar os menores. Que vai sair mais bandido que é. Eu quero dizer que eu conheço muito bandido de 16, 17 anos, que é muito pior do que cara de 40 anos que está na cadeia. Fernando, muito obrigado pela entrevista. O senhor está otimista em relação à aprovação do projeto? O senhor acha que ele vai ser aprovado aqui? Olha, eu vejo o seguinte. Aqui na Câmara e no Senado, no Congresso, tem muitos projetos da maior idade, da menor idade, entendeu? Para passar. Mas, infelizmente, a casa tem acordado agora com essas manifestações. Isso foi bom, porque começou a botar essa casa a panar um pouco, porque quando quer as coisas andam. Infelizmente, eu me senti aqui impotente, entendeu? Porque a gente quer, às vezes, fazer as coisas funcionarem. Fui prefeito e governador, quem é do executivo é mais prático, quer que a coisa aconteça mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que não atende, que essa casa, os meus colegas, não atendem o senador Ivocaçol, que atende a aclamação da população. Atende o povo da rua. São Paulo, 92% da população, que é a diminuição da idade penal. E aí, as pessoas de 16 a 18 anos, que cometeram um crime, vai ser responsabilizado na forma da lei com marmanjo, e não como adolescente, entendeu? Menor infrator. Isso não é menor infrator, não é bandido mesmo. Então, é isso que tem que diminuir. Não vai acabar. Está bem claro. Não vai acabar. Mas, com certeza, vai inibir. E, inibindo, vai diminuir a criminalidade. Muito obrigado, senador. Abraço, obrigado. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Ivocaçol, do PP de Rondônia. Nós conversamos sobre um assunto muito polêmico, como vocês puderam acompanhar, que é exatamente a redução da maioridade penal para o menor infrator. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, tem o número do Alô Senado, 0800-612211, ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv. Até o próximo argumento, aqui na TV Senado. Transcrição e Legendas Pedro Negri